O autor João Emanuel Carneiro na coletiva de Segundo Sol, novela da Globo, Foto, Globo, João. Cota, a TV Globo é extremamente conhecida por deixar muito bem organizada a sua fila de novelas em todas as faixas de exibição por um período de pelo menos dois anos. Nesse momento já se tem a substituta da substituta, se é que dá para entender sem fazer tanta confusão, após polêmica envolvendo morte da mãe de Xuxa, saiba com anda a relação de Sasha e o namorado atualmente no ar, segundo Sol, do autor. João Emanuel Carneiro permanecerá sendo exibida pela emissora carioca até a segunda quinzena de novembro. Na sequência será a vez de Aguinaldo Silva com o sétimo guardião com uma história. Mais lúdica, entrar no ar, em junho de 2019 a autora Manuela Dias fará. Sua estreia na faixa das nove com Troia, que já tem Kawan Reymond e Thaís Araújo. E Marjorie este ano no elenco, em janeiro de 2020, de acordo com o jornalista Flávio. Rico cogita-se a também estreia de outra autora no horário nobre, Maria Helena Nascimento promovida após. O sucesso de Rock e Story, Globo já sabe o que fazer, caso precise adiar nova. Novela de Aguinaldo Silva O sétimo guardião segue com sérios riscos de nem estrear na Globo. A situação da nova novela de Aguinaldo Silva segue complicada e ainda não teve um ponto final. O autor e o ex-aluno, Silvio Sersó, continuam travando na batalha judicial. Letícia Spiller relembra. Dificuldades por causa de novela. Peguei até Carrapato, de acordo com informações da jornalista Keila. Jimenez, a direção de teletramaturgia da emissora se adianta e começa a produzir Troia, a substituta de O Sétimo Guardião e a que tem estreia prevista apenas para o ano que vem fato bastante inusitado, já que a ordem é começar a falar de uma nova novela apenas quando a antecessora já estiver no ar ou pelo menos em gravação, fato. É que a Globo está com medo de que produção de Aguinaldo seja impedida por algum motivo, de ser levada ao ar para um entendimento melhor, segundo o sol de João Emanuel Carneiro, está no ar, em novembro, na primeira quinzena, será a vez de O Sétimo Guardião, do autor Aguinaldo Silva, entrar no ar na tela da Globo Troia, título Provisório, foi definida como a futura trama das 21 horas e tem estreia prevista para Junho de 2019, mas pode ser antecipada a qualquer momento, Manuela Dias é a autora. Bruna Marquezine dá trabalho e dor de cabeça na Globo, siga o TV FACO no Instagram. E fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.